Eu meto no terminal. Deu erro ou registrar a presença? Deu erro mesmo. Na verdade, é. Está bem melhor. Existe o manual aí com a ação. Não é? A presidência, nos termos de parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua substituição. Finalidade da reunião. A reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Veto 9, 2019, primeiro turno. Veto total à proposição de lei nº 24.152, que estabelece diretrizes para a implementação de ações de prevenção e controle do diabetes em crianças e adolescentes matriculados nas escolas das redes públicas e privadas de ensino do Estado. Indago ao relator, deputado João Leite, se está em condições de medir seu parecer. Com a palavra, o relator. Sim, senhor presidente. Comissão de veto nº 9, 2019, relatório. Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 90, inciso 8º, combinado com o artigo 70, inciso 2 da Constituição do Estado, propôs veto total à proposição de lei nº 24.152, de 2019, que estabelece diretrizes para a implementação de ações de prevenção e controle do diabetes em crianças e adolescentes matriculados nas escolas das redes públicas e privadas de ensino no Estado. As razões do veto foram encaminhadas por meio da mensagem nº 7, de 2019, publicada no Diário Legislativo de 31 de 1 de 2019, cumpridas as formalidades regimentais. A proposição foi encaminhada à comissão especial para receber parecer nos termos do artigo 111, inciso 1b, combinado com o artigo 222 do Regimento Interno. O governador do Estado, nas suas razões, alega que, em que pese a relevância e sensibilidade do tema, durante a tramitação legislativa, a Secretaria de Estado da Saúde justificou a importância de superar a cultura administrativa fragmentada e desfocada dos interesses e das necessidades da sociedade, evitando desperdício de recursos públicos, reduzindo a superposição de ações e aumentando a eficiência e efetividade das políticas públicas no esforço por garantir os princípios do Sistema Único de Saúde. Sr. Presidente e Sra. Vice-Presidente, um comentário é que, se nós temos mais de 90% das nossas crianças, dos nossos jovens, nas escolas públicas, é claro que não é uma proposta fragmentada, ao contrário, é de grande alcance. Nós iríamos ter a possibilidade de falar com praticamente todas as nossas crianças, os nossos jovens, e eles terem essa orientação. Orientação por parte até do professor de educação física, as superintendências hoje têm nutricionistas que podem perfeitamente tratar deste tema, portanto, nós consideramos que a iniciativa é importante. Da análise da proposição de lei e comento, verifica-se que houve a previsão apenas de diretrizes e objetivos para a formulação de uma política pública pelo Estado, para a implementação de ações de prevenção e controle de diabetes em crianças e adolescentes matriculados nas escolas das redes públicas e privadas do ensino. Queria também ressaltar, colegas, que nós temos hoje uma preocupação muito grande dos médicos, das médicas, em relação à obesidade infantil e obesidade na adolescência também. Repito, se nós temos a maioria das nossas crianças, jovens, adolescentes, nas escolas, é uma iniciativa importante para alcançar essas crianças e adolescentes matriculados nas escolas das redes públicas e privadas de ensino. Não há imposição de obrigações aos órgãos públicos, tampouco em gerência indevida em matéria administrativa, razão pela qual resta afastado o alegado vício de iniciativa. Ademais, embora as diretrizes para o controle do diabetes no âmbito do sistema Único Saúde, SUS, já estejam bem traçadas e vários programas federais e estaduais se encontrem em execução nos municípios, consideramos que as medidas descritas na proposição contribuem para fortalecer as ações de prevenção e controle do diabetes em crianças e adolescentes matriculados nas escolas da rede pública e privada de ensino. Em face das ponderações aqui aduzidas, o veto atual encaminhado pelo Poder Executivo deve ser rejeitado. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela rejeição do veto número 9 de 2019. Queria também acrescentar que há um entendimento por parte do próprio governo de que devemos rejeitar esse veto, o governo está de acordo para que não tenhamos a limitação de orientação para as nossas crianças e os nossos adolescentes dessa enfermidade que pode perfeitamente ser evitada com o controle e orientação por parte das médicas, dos médicos, da área de saúde do Estado de Minas Gerais. É isso o nosso parecer, senhor presidente, deputado Jean Freire e senhora vice-presidente e deputada Rosângela Reis. Pela ordem, presidente. Em discussão, parecer. Pela ordem, deputada Rosângela. Caro deputado Jean Freire e deputado João Leite, eu quero aqui corroborar com o seu parecer, dando aqui um posicionamento aqui de aprovação ao veto total, à proposição 24.125. E quero lembrar que tem importância que é essa orientação pelos profissionais da área da saúde, pelos profissionais da área da educação, com relação às crianças, porque lá é que nós identificamos, deputado, lá naquela base, na origem, a alimentação que é proporcionada, é a conscientização a essas crianças, jovens, adolescentes, a alimentação de qualidade, e que pode ser evitado muita coisa nessa origem, estabelecendo orientações. Eu vejo que é um ponto importante, que nós poderíamos até evoluir ainda mais, no sentido de fazer proposições da própria escola, com relação ao planejamento de ensino, para que possa realmente desenvolver um trabalho a essas crianças e a esses jovens. Eu também, como médico, não poderia deixar de tecer alguns comentários sobre a matéria em pauta, parabenizar as falas da deputada Rosângela, parabenizar o parecer, o relato do deputado João Leite. Eu acho de suma importância discutir esse fato em todas as escolas, em todas as escolas, nas públicas, nas privadas. A diabetes é uma das patologias sistêmicas mais importantes que nós temos, de maior gravidade. Ela é... E a gente chama de sistêmica porque acomete tudo o corpo. A diabetes acomete doenças cardiovasculares, acomete outras glândulas, não só o pâncreas, acomete a visão, acomete doenças cerebrais, tem mais possibilidade de pacientes de ter acidente vascular cerebral, de ter infarto. Ou seja, é uma patologia que, e por isso é chamada de sistêmica, acomete todos os nossos órgãos, todo o nosso corpo, a circulação periférica, podendo o paciente ser mutilado, perder membros devido a essa patologia. Somado a isso, a questão da obesidade, que também ela favorece, e a obesidade também favorece o desenvolvimento de diabetes. Ou seja, eu considero o parecer do deputado João Leite correto e diria mais, que nós temos, nessa casa, debater outras situações, outras patologias, que nós temos que dialogar com os nossos jovens, dialogar as patologias, dialogar a prevenção, dialogar primeiro os socorros na escola, em várias situações. Eu me lembro que o primeiro curso que eu fiz sobre primeiros socorros, o primeiro curso relacionado com saúde, eu, quando comecei a ter essa vontade de atuar na área de saúde, eu ganhei uma caixinha de primeiros socorros. Eu tinha 13 anos, 12 anos. Com 14 anos, eu fiz meu primeiro curso de primeiros socorros. ou seja, eu estou dizendo isso, deputados, porque eu acho importante nós dialogarmos com nossas crianças e com nossos adolescentes sobre muitas patologias, muitas patologias. Eu vejo agora, por exemplo, eu que estou passando por uma questão de saúde com meu pai em casa e minha mãe também, já idosa, e eu vejo meu filho de 11 anos, todo dia de manhã, acorda e vai dar o remédio à avó, todo dia de manhã. Essa semana, ele me comunicou que um remédio acabou, ontem ele me comunicou que precisava comprar outro remédio. Então, assim, é interessante nós termos essas relações, não só para o desenvolvimento das nossas crianças, mas o que eles podem colaborar também para, na terceira idade. eu faço um relato que, assim, os netos são fundamentais no acompanhamento dos avós, é o momento que os filhos estão fora e aparecem os netos que são fundamentais. E tem muitas escolas que fazem esse trabalho dialogando em entidades, a escola que ele estuda mesmo faz isso, dialogando em entidades que trata da terceira idade. Esse parecer, eu estou falando isso porque esse parecer e esse, sobre esse projeto de lei, sobre esse veto, me traz também aqui que é importante nós trazermos várias discussões sobre patologias e sobre prevenção para as nossas escolas. As nossas crianças, se estimuladas, elas podem muito contribuir, não só na questão do desenvolvimento ou não de patologias em relação a elas, mas também em relação aos pais e aos avós. Então, eu quero parabenizar os colegas, parabenizar em especial o colega João Leite por esse parecer. Deputado, só lembrando aqui que essa política tem que estar incluída no plano de ensino do Estado de Minas Gerais. Então, isso é importante frisar aqui que tem um plano de ensino específico que é voltado para desenvolver toda essa orientação e essa formação com essas crianças. em votação parecer, os deputados, deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença do parlamentar, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos dessa comissão. Aprovado.